MUDEI DE IDEIA De mudar de casa Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu já fui morar no Espírito Santo Fiquei lá há 6 anos e voltei pra Paladares, Minas Gerais E aí eu fui e fiquei 6 anos lá Nesses 6 anos uma vez eu voltei e fui de novo em menos de 3, 4 meses Então assim, só daí, você já imagina que de mudança no interesse estadual eu já dou conta Primeira vez eu fui com menos coisas, quando eu voltei, voltei com uma casa praticamente Uma kitnet, mas com todos os móveis E lá, quando eu morei lá, nesses 6 anos, eu morei em pelo menos 6 bairros Pois é, e desde quando eu voltei, que tem 5 anos, já mudei pelo menos 3 vezes de casa Ou seja, gente, se você ainda não entendeu, você pode ter certeza que uma coisa que você vai fazer é mudança Se você vai falar assim, não, vamos pra Austrália agora Eu só vou falar assim, peraí que eu vou empacotar minhas coisas Porque é tudo pronto pra sempre mudar Mas a questão é que com essa brincadeira de mudar muito, eu fui aprendendo muito na marra, né? Tipo, errando pra caramba E a dica que eu queria dar pra vocês hoje, na verdade, é sobre o planejamento financeiro da mudança Pra você não se perder e gastar muito mais dinheiro do que uma mudança já requer Só que pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes Então hoje é a primeira parte e depois a gente vai vir o segundo, beleza? Ó, estou com a minha colina aqui porque, você sabe, não sou obrigada A primeira coisa que eu queria falar pra vocês, gente, sobre a questão de planejar o financeiro da mudança É o seguinte, sobre a taxa de pintura Dê uma olhada bem claramente no contrato Porque às vezes você tá contratando com imobiliária Às vezes você é com pessoa direta, com proprietário Então assim, tem muito lugar que você dá um aluguel antes de calção E que serve de taxa de pintura no final Ou você já tem que pagar a pintura no começo Então assim, é bom verificar porque cada um faz de um jeito Aí imagine se coincide que você tá saindo de um lugar Que você tinha que pagar a taxa de pintura na saída E tá indo pro lugar que você tem que pagar na entrada Então são duas taxas de pintura Se você não verifica esses detalhes Você vai dar de cara assim com Ops, como assim? Vou ter que gastar um tantão de dinheiro com taxa de pintura E geralmente é uma taxa que não deixa de existir, tá gente? Não tem como fugir, costuma Então assim, fique bem atento à taxa de pintura Pra você ter certeza do valor que você vai gastar E se você for entrar e a taxa de pintura for na saída Já se programa Se for o caso, já se programa Aguardar esse valor todo mês Pra quando você sair não se prejudicar, enfim Mas não esqueça dessa parte que é muito importante A taxa de pintura A segunda coisa, gente, é o transporte Dependendo da quantidade de mudança que você for fazer Às vezes você mora só você, estudante no repúblico É só seu quarto, só suas coisas É mais fácil, você consegue um carro pequeno e tal Se for uma mudança pra uma casa inteira Aí você tem que contratar um carro grande Mas ainda acontece de uma coisa ou outra Você fala assim Ah, o irmão do meu amigo tem um caminhão Vai me emprestar e tal Não deixe de considerar, gente Os custos verdadeiros Mesmo que você esteja pedindo um favor Às vezes a pessoa faz um favor E depois você tem que pagar o combustível Outra coisa Pessoas pra carregar Não adianta você achar que você vai carregar As mudanças sozinha Você vai dar conta Porque não dá Dá uma preguiça Cansa muito Porque você já fica naquele ritmo de empacotagem Não sei o que Então assim Ah, eu consegui um carro emprestado Beleza Mas não deixa de pagar dois ajudantes pra carregar Não, dois, três, sei lá Quantos que você tem de coisa Mas assim Não esqueça de considerar Por mais que você esteja conseguindo favores Considere custos Ou tipo assim Não, consegui até um amigo Considere o anjo do amigo Então, pelo menos Alguma coisa você tem que colocar Em relação ao transporte Porque dificilmente você vai conseguir Realizar uma mudança Sem ter custo com o transporte Certo? E na continuação disso Independente se você for contratar Uma empresa toda Tem a questão da montagem Desmontagem e desmontagem dos móveis Tem empresa que faz a mudança E já vende, desmonta os móveis Guarda-roupa Não sei o que precisar E já contrata Desmontando e montando Tem lugar que não Você contrata o caminhão O caminhão só carrega Então você tem que contratar Um montador separado Aí às vezes questão de datas Se tiver que vir em dois dias Pode cobrar duas vezes Então assim Olhe muito bem esses detalhes antes Pra você não ter prejuízo na hora Você for colocar Você quer economizar? Ah, eu mesmo vou desmontar E outra pessoa monta É opção Mas se for fazer isso, gente Bota o nome nas peças Desenha a peça antes Coloca Pega uma fita crepe Bota assim Número um, número dois Pra pessoa que vai montar Saber onde que é cada peça Senão também você quer Que a pessoa seja divinha, né colega? Então tipo Se você quer tentar economizar nessa parte Pelo menos tenta botar nome nas peças E tal, tudo direitinho E empilhar com cuidado Pra você não prejudicar E tomar prejuízo Com a sua possível economia, né? Então, gente São essas três dicas Pra gente começar Olhar a taxa de pintura Questão de transporte E a questão da montagem Desmontada dos móveis Pro vídeo não fica lão Como eu disse Eu vou continuar essas dicas Num próximo vídeo Enquanto isso Se você gostou do conteúdo Se inscreva no canal Dê um like pra ajudar Compartilha com seus amigos aí Que estão buscando dicas Pra mudar Porque, sério Se tem uma coisa que eu sei fazer É mudar, colega Então Um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho